Eu sou realmente um perfeccionista quando se trata de cabelos e de fazer as coisas lerem chaves. Eu não poderia ser mais feliz, realmente. Olá, meu nome é Douglas. Tenho 33 anos. Eu comecei a perder os cabelos quando eu tinha cerca de 22, 23. Desde então, cada ano que passava, caía mais cabelo. Tentei vários tratamentos com alguns remédios, alguns tratamentos baseados em procedimentos estéticos que não deram o resultado que eu queria. A partir do minuto que você parasse o tratamento, o cabelo voltava a cair e isso acabava com a minha autoestima. Eu sempre fui muito vaidoso e o cabelo, literalmente, está uma das primeiras coisas que as pessoas notam quando te olham. E eu decidi que a solução final seria fazer um transplante capilar. Por questão pessoal de vaidade e autoestima, escolhi fazer aqui fora do Brasil porque é um centro de excelência, doença, o país, da Turquia. E eu recomendo que quem quer que esteja atrás de fazer um procedimento desse, que primeiro fale com um médico no Brasil se é possível fazer e pesquise muito sobre os resultados que você pode obter, se é possível o seu tipo de cabelo fazer o transplante, se é recomendado para você ou não. Bom, sobre a cirurgia em si, eu já havia pesquisado algumas coisas a respeito antes. Eu sabia que não seria, não haveria dor alguma, né? Mas eu achava, na minha ignorância, achava que a gente seria sedado por completo. Mas foi aplicada apenas anestesia local. Você, eu, pelo menos, não senti nada. Foi tranquilo, foi uma quantidade razoável de horas. Eu esperava que fosse durar mais tempo. Na minha pesquisa, eu tinha visto que pode durar até de 10 a 12 horas, mas no meu caso foi menos do que 10. Se eu não me engano, foi 7 horas. Então é tranquilo, você não perde um dia inteiro para fazer a cirurgia. E é tranquilo, pós-operatório não tem muitos problemas. Eles põem um curativo, você vai para o seu lugar de descanso e depois faz os próximos procedimentos. Não tem muito mistério, não tem muita coisa para se preocupar, porque é tudo muito tranquilo. A minha experiência foi muito tranquila. Minha experiência aqui foi maravilhosa. Eu tenho, literalmente, zero reclamações. Foi uma experiência incrível e eu fui surpreendido positivamente por tudo que eu experimentei aqui, né? Desde o hotel, a qualidade dos produtos utilizados tanto na cirurgia quanto no pós-operatório, o carinho que eles têm com os pacientes, a atenção de fim a fim, da sua chegada do aeroporto até o dia que você vai embora para o seu país de retorno. Todo mundo foi muito educado. Qualquer lugar que você vai, o serviço é top-notch. Só tenho recomendações positivas a fazer. Recomendo a todos que venham para cá fazer aqui. Não tem erro. É só sucesso. Recomendo a todos. Recomendo a todos.